As roupas novas não me cedem mais São um futuro que eu deixei pra trás Como a arte da decepção Cai como luva na contramão Eu sou pedra, eu sou vidraça Quebrando aqui enquanto o tempo passa Sou o inverno, sou o verão De todo amor em vão De todo amor em vão De todo amor em vão A companhia que a solidão me faz Me acordou quando era tarde demais Tempo roubado, sem explicação Num dia cinza e sem inspiração Sou esse instante, sou o presente Eu sinto tudo que você sente Sou o vazio, sou a razão De todo amor em vão De todo amor em vão De todo amor em vão Eu sou pedra, eu sou vidraça Quebrando aqui enquanto o tempo passa Sou o inverno, sou o verão De todo amor em vão 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 Em vão De todo amor em vão Em vão De todo amor Em vão Todo amor em vão Todo amor Em vão Todo amor Em vão De todo amor De todo amor Dur Em vão Đem 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 Obrigado.